E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Eu tô muito de boa hoje. Por quê, mano? Hoje, nesse exato momento, eu tô aqui parado em uma rua onde eu nem sei que lugar que é esse da minha cidade. Eu sei que é na minha cidade, é quase em outra cidade, porém, é na minha cidade. E eu tô prestes a retirar a minha Amarok do pátio da polícia. Eu acho que não é o pátio da polícia onde a Amarok está, né? Porém, falaram pra mim que esse local onde a Amarok está, que ela foi guardada enquanto ficou esperando eu regularizar o licenciamento e o IPVA dela, é meio que conveniado, é meio que faz parte ali também do pátio da polícia. Porque, se eu não me engano, aonde eu fui no vídeo anterior pra retirar a documentação pra poder pegar ela, eu acho que lá é só o carro da galera que trabalha lá, né? Do pessoal que trabalha no escritório, do pessoal que trabalha nas ruas. Eu acho que é tipo a central deles ali, sabe? Eu sei que, assim, esse bairro que eu tô aqui agora, se eu não me engano, é na zona oeste de Londrina, né? Zona oeste. O Navarro tá aqui comigo, ele vai me ajudar a trazer a caminhonete. Ó, tá até com o papelzinho ali, né? Papelzinho ali com as informações ali, né? Tá ali a assinatura. Tá no jeito, mano. Tá no jeito. Tipo assim, a gente tá indo lá agora, rapaziada. Ó, já tá aqui, tá no Waze aqui, mano. Coloquei aqui no mapa, né? Então, vamos pra lá, vamos ver como que vai ser isso aí. O Navarro vai voltar dirigindo a Amarok. Esse é o perigo maior, né? Né, então. O Navarro, rapaziada, ele tem carteira de motorista, mas é aquelas pessoas que tem carteira. Temprei, né? Porém, né, parece até que comprou, que subordinou alguém pra ter a carteira. Porque, mano, só sabe dirigir em linha reta, mano. É, mano. Porque a outra escola é essa que você fez, hein? Daqui até lá é quase linha reta, rapaz. Se tiver duas curvas é muito, tá suado. É, não é bem assim, não, mano. Eu sei que assim, rapaziada, ó. A gente tá indo pra lá, estamos chegando já, né? Pelo que eu tô vendo ali, tá marcando dois minutos, né? Do lugar. É bem perto aí a base da PRF. Então, já estamos chegando ali. Eu não faço ideia de como que é lá. A gente vai ver isso agora, né? Eu sei que... Triste, né, rapaziada? Esqueci de pagar o licenciamento da caminhonete e ver ela prendida. Mas, né, faz parte aí. E acontece, às vezes a gente pode esquecer mesmo, né? Às vezes a gente pode estar até sem dinheiro pra pagar e poder acontecer uma dessa. E vale aí a experiência pra não acontecer de novo, mano. Não deixar acontecer isso de novo. Ó, é por aqui, rapaziada. É nessa rua aqui já. Ó, vamos descendo aqui, ó. Ó, o mapa tá apontando que é mais lá pra baixo. Então, o que vamos, mano? Nossa, tá todo mundo olhando pra gente. A Panameira chama muita atenção, galera. Tipo, onde passa os outros? Ficam olhando isso que tá na cor preta, mas tá numa cor, assim, que passa batido, né? Uma cor desbaratinada. Imagina se tivesse laranja, verde, azul, vermelho. Né? Ó, estacionar por aqui, ó. É bem ali mesmo, ó lá. Tem um negócio da... Tá escrito ali, não sei o que, PRF. Então, é ali, mano. Bora. Ó, vou descer, sei lá, porque vai saber, né, mano? Se é só o dono que pode retirar. Então, ó, vamos parar aqui, vamos travar o carro. Já travei. Aí. E vamos ver como que vai ser, se eu vou retirar numa boa. Eu acredito que sim, porque tá tudo pago, né? Tá tudo certo aqui. Os débitos aí, ó, vou mostrar pra vocês. Eu paguei, tive que esperar dois dias pra dar baixa. Mesmo pagando no dinheiro, no boleto ali, demora dois dias pra dar baixa. Faz parte, né? Eu acho que todo boleto é assim. Eu acho que não dá baixa na hora. Vamos ver ali se vai dar tudo certo, se a gente vai conseguir retirar ela aqui agora. É pra conseguir. Então, estamos torcendo aqui pra que nada aconteça, a fim aí de acabar atrapalhando a retirar ela. Então, vamos descer aqui do carro. Bora lá pegar nossa caminhonete, porque tô planejando aí uma viagem com ela e eu preciso muito dela comigo. Então, vamos lá ver se a gente vai tirar ela daqui agora. Sei lá, por isso que os outros ficam tudo olhando, mano. O bagulho é sinistrão demais, mano. Entrou nesse telefono ali e falou assim, que carro? Falei, é a Maroc. Ah, a Maroc. Eu acho que a Maroc ficou famosa aqui já, hein, mano. Tá conhecida. A Maroc daquele youtuber lá. Ah, sei qual que é. Bom, rapaziada, estamos aguardando aqui no portão. Eu não sei nem se a gente vai poder entrar lá ou eles trazem até aqui na porta e conferem a papeladinha aqui, né. Então, agora só esperando mesmo pra gente saber. E torcer aí pro Navarro conseguir chegar em casa, rapaziada. Aquele que vai voltar dirigindo a caminhonete, né. Poderia ser ao contrário, mas eu acho que é melhor a caminhonete mesmo. Ah, se quiser, eu vou levar para a mira ali, pai. Deixa a roda no meio-fio ali. A caminhonete pra ver no meio-fio daquele, mano, se você sobe o meio-fio, só rala o pneu, entendeu? Agora... E olha lá, né. É, então. Agora ali não, né. Bom, vamos esperar aqui, ó. Portãozão aqui. Eu tava aguardando. Por quê? Vai estar com medo? Eu tô com medo. Só dispôs de você filmar eles. Tem bastante coisa ali, mano, também, velho. Tá achando? Deve ter muito carro aqui dentro, mano. Isso aqui deve ser grande, viu? É aquilo ali, mano. Aquilo ali, o cara pular nela, o cara sai fatiado, mano. Não daria pra pular pro lado de dentro. Aí, meu Deus, dá tudo no portão. Ai, meu Deus do céu, cara. Essa é a hora, velho. Sabe, tá com o pai. Ó, rapaziada. Trocamos nesse Corsa, Amarok. Bom negócio. Mano, esse Corsinho aqui é bala, filho. Pro rolê, mano. Não dá, tá. Ei, o negócio é o seguinte, mano. Vai lá, vai que é tua, mano. E ó, tá vendendo, viu? 2016. Se quiser comprar... Aí. Consegue dirigir isso aí, velho? Ah, mano. Vamos ver se vai ter meu pé alcança ali, o portão. Não sei, mano. Hã? Nossa, liga-se ar-condicionado, velho. O calor tá vindo daqui, mano. Tá piga, velho. Vixe, tá errando já pra bater a chave, rapaziada. Tô até vendo, mano. Mano, vai... Vai na maciota, hein, pai. É, mas eu não vou correndo. Eu vou acompanhar. Aí, rapaziada, é uma braba, hein, mano. Vou te levar de volta. Mano, eu amo esse volante dela. Acho muito bonito. Nossa, mas tá quente, hein, velho. Sabe engatar, Navarro? Te ensinaram na outra escola? É, né? Meu Deus, o que que tá pitando? E aí? Acho que é a porta que tá aberta, hein. Deve ser. Vamos ver, mano. Engata certo aí, vamos ver. Você tá falando que sabe, mãe. Aí. Tudo certo pra sair? Tudo certo. Não tá certo, não. Freio de mão, Navarro. Não, mas daí eu vou apertar a hora que... Tem que soltar o freio de mão, mano. Relaxa, mãe. Que louco. Cara, é bracinho, mas não é tanto assim, não. Cadê? Vamos ver. Olha aí, achei que ele não tava com o pé no freio. Que ia atropelar meu pé aqui, mano. Ó, então tá, mano. Ó, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Faz a oração, hein. Aí, rapaziada. Vamos ver, Navarro, tirá-la daqui. Vamos ver se ele... Se ele vai... Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Que medo, mano. E a caminete tá suja, hein, mano. Não preciso levar ela pra lavar, mano. Olha a cor que ela tá, rapaziada. Tá muito suja, mano. Cê é doido, mano. Aí, ó. Mas ele vai ter que esperar ele lá no carro. Ó o brother aí. Oi, meu irmãozinho. Ô, obrigado, hein. Até mais, viu. É nóis, hein. Quem lembra dele aí? O guincheiro lá do dia, né? Foi você mesmo, né, mano? Isso mesmo. Aí sim, hein. Ó a bichinha. Cara, tá precisando lavar rápido, não tá não? Tá bom. Já dei do dia que prendeu, né, velho? Tem que dar uma lavadinha. É, aí que a cor, rapaziada, ó. Tá se perdendo aí? Tá soltando o pé do freio? Pera aí, pera aí que eu vou dar uma volta aqui na rua. Acho que a navega tem que subir lá pra cima, não é? Acho que é. É, né? Bora. Bota o GPS aí pra nós. Não, eu sou o GPS, mano. Tá na minha cabeça esse GPS aí. É, vai perder aí. Vai se perder. Bom, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui, então. Muito quente aqui. Vamos levar a caminhonete lá pra casa. E provável que eu tenho que levá-la pra lavar. Porque ela tá bem suja. Tá bem empoeirada. Aqui eu já levei pra lavar ontem. Já tá mais de boa. É. O chão tá limpinho e tal. Então, agora eu vou dar uma volta ali embaixo. Pra gente pegar e voltar lá pra casa. Porque a caminhonete voltou com nós, mano. Olha que beleza, mano. O Maroc voltou pro barraco, mano. Deixa eu passar aqui meu cinto. Aí. E eu acho, mano, que eu vou virar aqui mesmo, velho. Vou descer até lá embaixo. Não, vou virar aqui a pedra. Estessa. Por que eu tô soltando o freio de mão se o carro já andou? Meu Deus. Mula, meu irmão. Aê. Na barra ali, mano. Aí sim, mano. Olha lá. A grandona voltou, rapaziada. Vai pra casa. E continua a saga de venda dela, né? Vocês viram que tá até com a plaquinha ali de venda. Antes do ano dela, 2016. Vamos ver, mano. Quem sabe a gente vai arrumar um comprador pra ela já já, né, mano? Porque eu tô pensando em ou pegar outro carro ou fazer alguma coisa com o dinheiro dela, mano. Vamos ver o que que pode rolar aí. O que que pode acontecer. Bom. Bora lá. Partimos. Pra casa. Vamos ver. Chegando lá em casa, a gente dá uma checada na caminhonete. Provavelmente tá tudo certo aí. Que o pessoal, desde o momento em que aprendeu ela, até o momento de entregar, foi super gente boa, super amigável. Pessoal do bem. Então, acredito que só a sujeira dela mesmo ali, que tá precisando da lavada. A culpa é totalmente minha também. É igual licenciamento, mano. Esqueceu de lavar e esqueceu de pagar o licenciamento, né? Bom, vamos que vamos, mano. Bora lá. Turista aqui. Será que mandou bem? E aí, como que foi? Chegamos são e salves. Que importa. É, mano. Vou falar pra você. Aí tá fácil, né, mano? Você viu? Não tinha casa de curva nenhuma, velho. O sonho de muita gente dirigir uma dessa, ter uma dessa. Tá de volta pra casa, na Samarok. Braba demais. Junto com a XJ. Agora falta um Uno, mano. Tu vai ter que buscar o Uno. Tá lá na Roncarat Som, né? Então, eu vou buscar ele, eu acho que, no início dessa semana aí que tá vindo, né? Eu peço desculpas aí pro pessoal do Roncarat Som, mano. Vou até mandar um salve pra eles aqui, ó. Vamos lá agradecer eles no Insta, mano. Porque eles deram uma força aí no Uno. E o Uno já tá lá faz dias, mano. Faz dias, acho que faz meses. E a gente vai lá buscar, acho que na próxima semana. Então, é isso. Finalmente, a Horakzona de volta aqui pra casa. Vou levá-la pra lavar. Porque, mano, olha a cor que ela tá, velho. Tá muito suja, rapaziada. Muito suja mesmo. Beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima em É Nóis. Valeu e fui.